E aí vem amanhã Ainda é noite, já há barulho É almoçar dos barcos, de noite, de tricolho É almoçar dos barcos, de tricolho Homens de chapéu gritam palavrões Passa nesses cabos, naqueles doirões Tirona nas calças de cotinho cinzento Chegou de palha, do gado, do flumento E o filho da fruta, na boca do mestre Aleluia o medo do tempo foi este Cacetes e gajas e vinho em barrigas Onda nesse cabo não sejas maricas E Manal Maria na ponta mais Alerta pra lá, que já vem a mais Ao de cima de gás espera um doente Que vida sofrida que tem esta gente Enquanto você volta pra vida ganhar Todos esperam com ela voltar Ainda é da noite, já há barulho É almoçar dos barcos, num pedregulho Homens de chapéu gritam palavrões Passa nesses cabos, naqueles doidões drivesam gelebatch Virode nas calças de bocadinho cinzento Um chapéu de falha tocando no vento E o filho da punta do mestre A lei é o medo do meu flagrante A lei é o medo do meu flagrante Mas daquela frota Do homem do tipo Num traje tão forte Há um homem tão rico Obrigado!